O assunto continua sendo saúde em Governador Valadares, onde a farmácia da prefeitura e também alguns estabelecimentos particulares já registram a falta de medicamentos importantes em que muitas pessoas precisam nessa época do ano por causa da queda nas temperaturas. Tem uma reportagem aqui, pode balançar. Antibióticos e analgésicos. Encontrar medicamentos como estes tem sido uma grande dificuldade em Governador Valadares. Rinara Ribeiro, gerente da farmácia deste hospital particular, conta que foi necessário fazer um controle de estoque para que não falte medicações aos pacientes. Juntamente com a equipe do homo xerifado, a farmácia tem feito uma gestão de estoque a fim de não deixar faltar nenhum medicamento para assistência do paciente. E então a gente está buscando alternativas terapêuticas para que o paciente possa ter uma assistência de qualidade. Outro problema na hora de adquirir estes produtos são os preços. Segundo Rinara, o valor de alguns medicamentos subiu até 300%. Caso falte remédios na unidade de saúde, as consequências podem ser graves. Podemos ter suspensão de cirurgias, cancelamentos de alguns exames que dependem desses medicamentos e na assistência num todo, né? Então a gente pode pensar que o desfecho da assistência ao paciente pode estar comprometido devido a falta desses medicamentos. Nesta farmácia no bairro Vila Isa, o cenário não é diferente. Por aqui, antitucígenos, antibióticos e expectorantes têm poucas unidades. O que acontece é que a procura aumenta e as indústrias, talvez por dificuldade em conseguir a matéria-prima, né? Devido a questões políticas, enfim, e outras questões que ocorrem ao redor do mundo aí e ocorre a falta na indústria, automaticamente o valor repassado é um pouco maior, dificulta um pouco a compra das drogarias e demais farmácias e aí a tendência é faltar no mercado para alguns pacientes.